Eu descobri que tens um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos Você não presta Para que eu saqueie porque não largo o celular Com medo que ela possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar Queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a parça acabou Pra mim e pra ela jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar Queria nós duas, ficou sem ninguém Perdeu, bebê Aí, playboy Perdeu essa gostosa Cuida O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade Seu amor O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer Não lhe prometi verão Se eu puder dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter o mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse lhe entregar Eu juro eu te daria Sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer Não lhe prometi ver O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você Meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer Não lhe prometi verão Nem primavera A pessoa fica toda arrepiada A mulher cantando É uma vez que eu vou fazer Que tal Agora com você É uma vez que eu vou fazer Antes que eu vou fazer Desde a próxima É uma vez que eu vou fazer